por dia. O que dá para você fazer com 3 reais? Então, eu estou fazendo essa reflexão aqui, minha vontade não é aqui de fazer proselitismo político ou de convencer ninguém a nada, mas é só uma reflexão que nós estamos falando de pessoas extremamente pobres, de pessoas que, de fato, têm no Auxílio Brasil, ou até então no Bolsa Família, a sua única esperança para comprar alimento para levar para a sua casa. São pessoas que passam fome, falta comida. E, como eu disse, o Brasil gasta com essas pessoas 0,5% do PIB. Os países desenvolvidos, Antônio, eles gastam, em média, de 2% a 4% do PIB com essa camada mais vulnerável. Se fossemos gastar de 2% a 4% do PIB, nós estaríamos falando em gastar de R$ 120 bilhões a R$ 240 bilhões por ano com a parcela de extrema pobreza no nosso país. Então, acredito eu que nós ainda temos muito o que evoluir. A minha negociação com o governo, desde o começo da Relatoria do Auxílio Brasil, é para que aumentássemos de R$ 34,7 bilhões para R$ 60 bilhões. Isso já seria um avanço, não suficiente para chegar no mesmo patamar dos países desenvolvidos, mas, sem sombra de dúvida, seria um avanço quase que dobrando o orçamento de maneira responsável, fiscalmente falando, e também com responsabilidade social. Seria um ganho. E aí, ano após ano, íamos nós brigar na LTO para conseguir trazer mais orçamento para esse programa de assistência social. Mas, infelizmente, como eu disse, não foi isso que aconteceu nessa última semana, a coisa degringolou. O que eu estou fazendo, Antônio, de prático? No meu relatório, eu proponho um reajuste dessa linha de extrema pobreza. Eu quero corrigir pela inflação. Desde 2018, que nós não temos correção da linha de pobreza. Então, a minha vontade é passar de R$ 89 para R$ 105 essa renda per capita para o cidadão. Ou seja, eu estou onde eu gostaria de estar, comparado com outros países? Não estou, mas estamos avançando. E eu acho que a política é isso. Vem um, bota um tijolo, é igual construir uma casa. Um bota um tijolo, depois outro bota mais um tijolo, e nós vamos, aos poucos, construindo a casa que nós queremos morar. Eu quero dar a minha contribuição. E para isso que eu tenho me preparado, estudado, estou articulando, politicamente, com muito diálogo, para a gente construir um consenso em torno desse texto. Quando você me pergunta sobre o auxílio emergencial, Antônio, coincidentemente, também fui eu o relator do auxílio emergencial. Para um momento excepcional, cabem-se medidas excepcionais. Estávamos ali em março de 2020, aquela loucura da pandemia iniciando no Brasil, e todo mundo dentro de casa. Naquele momento, nós precisávamos de uma medida excepcional, porque essas pessoas mais vulneráveis não tinham dinheiro para comprar comida. E elas, muitos ali na informalidade, eles iam para um sinal, iam engraxar um sapato, e não poderiam mais fazer isso, mas, ao mesmo tempo, tinham que comer, levar comida para a sua casa. E foi por isso que o Parlamento brasileiro, através do meu relatório, sugeriu o auxílio emergencial na época de R$ 600. Como que foi a operacionalização disso? O governo foi cadastrando as pessoas, a gente sabe que houveram fraudes nesse cadastro, muitas pessoas que não tinham direito se cadastraram para receber. No começo, 67 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial, e no último mês de auxílio emergencial, esse número já estava em 35 milhões. Então, de fato, houve um erro aí por parte do governo, no início desse pagamento, que pagou para algumas pessoas que não deveriam pagar. Agora, é fácil a gente também, de fora, culpar o governo por isso. Como eu disse, era um momento de urgência, que necessitava uma agilidade, uma urgência, uma rapidez, e falhas acontecem. Então, também não crucifico, não vou condenar o governo nessa questão, porque entendo que, de fato, aquele momento era urgente e precisava de uma medida mais urgente. Agora, aquilo foi no extra-teto e foi feito. O que nós não podemos é continuar uma política pública no extra-teto, porque aquilo era uma ação emergencial. Agora, nós estamos discutindo política pública de Estado, nós estamos discutindo política pública de assistência social para a camada mais vulnerável. Já não tem nada mais a ver com pandemia. Então, eu acredito que agora a discussão é outra. Deputado, a gente está falando hoje que o Bolsa Família está fazendo 18 anos. O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do mundo. É um programa reconhecido mundialmente. Aqui no Brasil, praticamente, ele se tornou consensual. Mesmo em eleições, ninguém falava que ia acabar com o Bolsa Família. Sempre se falava que se poderia aperfeiçoar, nunca acabar com o programa. E ele é um programa relativamente simples de transferência de renda, que foi sendo aperfeiçoado. Então, eu pergunto o seguinte, por que mudar o nome do Bolsa Família? Por que há uma crítica, inclusive à proposta do senhor, de que o Bolsa Família é muito focado e o senhor prevê, se não me engano, se eu me corrija, nove benefícios dentro desse novo programa Auxílio Brasil. E o senhor fala muito em porta de saída, mas há estudos que mostram que as pessoas saem do programa. É difícil acreditar que um brasileiro queira viver com uma média, um ganho médio de 130 reais. Todas as pessoas que puderem ter oportunidade de ter um emprego para ganhar pelo menos um salário mínimo vão querer sair de um programa que paga, em média, 130 reais. Então, por que, em vez de conseguir mais recursos para o Bolsa Família, em vez de subir a linha da miséria, em vez de aumentar o valor do benefício dentro do teto, está se criando essa mudança toda, essa alteração toda em algo que reconhecidamente funcionava? Bom, vamos lá. Nós temos alguns mitos no nosso país, por exemplo, a gente fala que a Constituição de 1988 é uma excelente Constituição. De fato, ela é. E nem por isso nós temos que deixar de aperfeiçoá-la. Para isso, existe PECs, Projetos de Emendas à Constituição. O programa Bolsa Família é um bom programa, mas ele precisa de aperfeiçoamento, ele precisa de melhorias. Então, por isso, chegou o Auxílio Brasil. O que justifica a mudança de NOC? A mudança de concepção, a mudança programática, filosófica desse programa. E aí, Mônica, se me permite, eu queria fazer um ping-pong aqui com você, que eu acho que vai ficar de maneira mais didática para quem está nos assistindo, entender a grande mudança do Bolsa Família e aonde que o Bolsa Família peca. Vamos supor, Mônica, que você seja uma beneficiária do Bolsa Família, você recebe o Bolsa Família. Se você recebe o Bolsa Família é porque você está numa condição de vulnerabilidade, extrema pobreza dentro do nosso país. Quer dizer que aquilo que você ganha, que seja R$ 189 no mês, é o que você tem para comprar comida para levar para a sua casa, para alimentar seus filhos, a sua família. Então, você recebe esse seu benefício do Bolsa Família. Se hoje eu viro para você, Mônica, e falo assim, Mônica, vem trabalhar aqui na minha empresa, ou vem trabalhar aqui na minha casa, que eu vou assinar a sua carteira. Você assinaria a carteira? E aí, eu quero te fazer uma reflexão. Lembre que quando eu assino a sua carteira, eu posso te mandar embora a qualquer momento. E se eu te mandar embora daqui dois meses, Mônica, você perdeu um benefício. E aí, você vai para o final da fila. E talvez você vai ficar ali no final da fila, um ano, dois anos, e não vai voltar a ter o benefício. Você vai deixar de levar comida para a sua casa, de alimentar o seu filho e a sua filha. Você assina a carteira? Você corre o vírus? Eu? E aí, eu quero devolver a pergunta para o senhor. Por que, em vez de criar todo um novo programa, só não se modifica essa regra que o senhor diz, né? Que, pelo que eu entendo, o senhor vai prever que a pessoa vai continuar recebendo a sua família por dois anos mesmo empregada. Isso é um exemplo. Eu poderia te dar mais de 20 exemplos aqui. Esse é um exemplo. Mas para te falar que existe uma mudança conceitual. Por isso a mudança de nome. Você está mudando o programa. Você está virando... Qual que é a grande diferença do Bolsa Família para o Auxílio Brasil? Você mexe na motivação. Você mexe exatamente no sentimento do cidadão de ter oportunidades para ele sair. Você não deixa esse beneficiário dependente do programa. Eu estou te dando um exemplo concreto aqui, Mônica. Concreto. Porque quando a gente fala na prática, fica mais fácil de quem está nos assistindo entender. Você trocaria o certo pelo duvidoso quando o assunto é alimentar os seus filhos? Quando o assunto é alimentar os seus filhos? Que bom, Mônica. Você é corajosa. E eu parabenizo você. Eu digo no sentido que o senhor está dando um exemplo... Não, ótimo. E eu te parabenizo por você trocar... Não, não. É só porque um exemplo... Sempre que o senhor dá é um ganho de 180, que um salário mínimo em dois meses me cobre os dois anos do Bolsa Família. Mas, enfim. Eu acho que a questão não é essa, né? É mais o senhor esclarecer aqui quais são os pontos. Mônica, Mônica. Eu te entendo. E eu parabenizo a sua coragem. E quem dera que todos tivessem a sua coragem, Mônica, para trocar o certo pelo duvidoso. Mas muitas pessoas, e eu não as julgo, não trocam. E não trocam porque são ruins. Não trocam porque são acomodadas. Ou não trocam porque são pessoas que não querem nada com a vida. Elas não trocam porque elas têm medo de deixar de levar comida para a sua casa, Mônica. E eu não posso julgar essas pessoas. Eu parabenizo quem tem a sua coragem. Mas eu não posso julgar quem não tem a sua coragem. Porque, de fato, quando o assunto é levar comida para os filhos, o assunto é muito sensível. E é por isso que o programa Auxílio Brasil, neste exemplo que eu estou dando, ele não só, Mônica, continua te pagando o benefício enquanto você está empregada. Durante dois anos. Mas ele te bonifica. Mônica, ele vira para você, Mônica, e fala assim, Mônica, pode assinar a sua carteira. Sabe por quê? Você não vai perder o benefício. Eu vou continuar te pagando o benefício. E mais, Mônica, se você for demitida depois de dois meses, você continua recebendo o benefício. E mais, Mônica, a cada mês que você continuar no emprego, durante dois anos, além de te pagar o benefício, eu vou te dar um bônus de 50%. Eu vou te incentivar, eu vou te falar, eu como Estado, que eu estou muito feliz de você ter aceitado esse desafio. E eu vou te bonificar. E depois de dois anos, aí sim eu estou preparado para te tirar do programa social. Porque você mudou o seu status de vida. Até porque, se você for demitida depois de dois anos, você já tem acesso ao seguro-desemprego. Então, você já mudou o seu status de vida. Então, Mônica, há uma mudança conceitual, programática, filosófica do programa. Há uma mudança de estímulo para o beneficiário. E isso justifica a mudança de nome. É um novo programa. Seria estranho você pegar um novo programa e deixar com o nome do velho programa. Você está mudando o conceito. Você está mudando a concepção. Então, não há problema nenhum na mudança de nome. E é bem-vindo, porque você está implementando um novo programa social dentro do país. Deputado, no final do ano passado, a Cepal fez um levantamento e identificou que, naturalmente, quer dizer, naturalmente, nas circunstâncias, cresceu bastante a pobreza na América Latina e no Caribe, que a Comissão Econômica, que essa Comissão Econômica aborda. E ela, ao final do relatório, instou os governos da região a qualificarem as respectivas redes de proteção social. E que essa qualificação envolvendo uma articulação, uma lógica que contemple o todo, o conjunto das iniciativas. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, olha só, alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, ainda no governo Fernando Henrique, havia pelo menos 12 programas que integravam a rede de proteção social do governo, e ali conectadas, focadas através do chamado cadastro, que organizava o antigo cartão cidadão. Pois bem, eu queria a sua avaliação do seguinte, está discutido o Auxílio Brasil, o deputado já traçou aí o que você vê como as principais características desse novo programa na sua avaliação, mas ao mesmo tempo o Senado aprovou ontem, ou antes de ontem, o novo Auxílio Gás, que aliás, o Auxílio Gás existia também, na época que eu referi agora, a outros programas sociais nessa rede, que eu comento, ao BPC, o Benefício de Prestação Continuada, ao Seguro Defesa, para os Pescadores, a uma série de programas sociais. Como é que o deputado vê hoje o estado da integração lógica dos programas dessa rede de proteção social do Brasil, deputado? Então, olha só, hoje nós estamos avançando com o Auxílio Brasil, a gente reúne nove projetos sociais de assistência social dentro do Auxílio Brasil. Então, por exemplo, a gente traz o Auxílio Esporte, o Auxílio Cresce, que agora é chamado de Auxílio Criança Cidadã, a gente traz incentivo ao produtor rural, a gente traz incentivo a... problemas sociais como o Auxílio Esporte, que eu disse aqui, que estavam largados lá no Ministério, a gente traz ele para dentro do Auxílio Brasil. Isso é um avanço, porque você transforma ali um cadastro único, onde você consegue, através desse cadastro, fomentar essa pessoa e essa família, para que ela consiga sair dessa condição de vulnerabilidade. Eu acho que quanto mais a gente conseguir congregar os projetos sociais, sobretudo para a camada mais vulnerável, o ganho é maior, porque você vai conhecendo a realidade de cada família e você pode ir anexando esses projetos dentro do cadastro único, dentro do tripé ali do Auxílio Brasil, que são... Quando eu falo tripé do Auxílio Brasil, para mim o tema já é muito comum, para quem está nos assistindo, eu me refiro à família que tem criança de 0 a 37, seis meses, a composição familiar e aqueles que estão em condição de extrema pobreza. Então, você adiciona nessa cesta básica do Auxílio Brasil, programas sociais de proteção social que dão transformação social. Então, o ideal era que um dia nós tenhamos todos os projetos integrados. Claro que isso ainda não é a realidade hoje, mas com o Auxílio Brasil, nós já estamos avançando, reunindo nove programas dentro do Auxílio Brasil. Deputado, eu queria tentar colocar duas, a gente está assim um pouco com o tempo apertado, que o tema é muito interessante, né? Mas eu queria fazer uma colocação para o senhor aqui, hoje o Jornal do Estado de São Paulo trouxe números inéditos, mostrando que dos pioneiros do Bolsa Família, 69% deixaram o programa. Então, e hoje são profissionais, não contam mais com esse auxílio, têm a sua própria renda, evoluíram. Eu queria saber como é que o senhor vê esses números, diante de tudo que a gente conversou na minha outra pergunta, e também queria falar um pouquinho sobre o valor. O senhor já deu declarações falando que o presidente Jair Bolsonaro foi o que queria o Auxílio Brasil de 300 reais, passou para 400, o senhor mesmo defende 500, hoje o presidente Lula defendeu 600 reais. Então, essa coisa do valor nunca vai ser o justo do que uma pessoa precisa para viver num país, né? Mas qual que seria o valor? E se o senhor pensa em indexar a inflação? Porque pode ser o valor chegar a 6 mil reais, se a inflação for estratosférica, a inflação vai comer essa renda. Então, são duas perguntas em uma, desculpe aí a... Sem problema, sem problema. Ah, o atropelo, porque a gente está chegando no fim, eu quero economizar o meu tempo aqui. Não, sem problema. Se eu não respondê-la alguma coisa, por favor, me interrompe e me cobre, porque às vezes a cabeça aqui a gente também se perde um pouco naquilo que você gostaria de saber, mas vou tentar respondê-la de maneira objetiva. Em relação à estatística da Folha de São Paulo, e é como eu disse, eu acho que o Bolsa de São Paulo... Do Estado de São Paulo, desculpa. Eu vejo, como eu sempre disse, eu sempre fui favorável ao Bolsa Família, mas eu não tenho dúvida que hoje nós vamos conseguir entregar um programa ainda melhor. A grande questão dessas famílias que conseguiram sair do Bolsa Família, Mônica, é elas saíram por estímulo do Estado ou por outras razões? Hoje, do jeito que o programa é, Mônica, eu estou certo e asseguro para você, o Estado não fomenta a pessoa a querer sair do programa social. Ela não estimula a pessoa a sair do programa social. Se ela sai, ela sai por vontade própria, ela sai porque, de fato, ela é uma guerreira corajosa como você, Mônica. Mas, do jeito que o programa é concebido, ele não estimula isso. E nós queremos, no Auxílio Brasil, estimular isso. Nós temos que dar outro número aí, viu, Mônica? Nós temos um programa social do Bolsa Família de 18 anos. E nesses 18 anos, o número de beneficiados só cresceu. E aí, pergunto eu, se só cresceu, é porque o programa está dando certo ou o programa está dando errado? É uma outra análise que nós temos que fazer. Então, o que eu quero te dizer é, o programa Bolsa Família é bom? É bom, mas tem falhas? Tem falhas. Vamos ter coragem de falar, poucas pessoas, é como você diz, poucas pessoas no Brasil tiveram coragem de travar esse debate aqui no nosso país, de falar assim, o Bolsa Família é bom, mas precisa melhorar. O Bolsa Família é bom, mas tem falhas. É difícil falar, parece que você está cometendo um pecado de falar que o Bolsa Família tem que melhorar, que ele tem que se aperfeiçoar, que existem programas melhores. Não, existe. E nós vamos entregar um programa melhor, que é o Auxílio Brasil, e eu tenho certeza que a população brasileira vai ver. Nos próximos anos, se a gente aprovar o Auxílio Brasil, vai ver que nós entregamos um programa social muito melhor. Bom, espero ter respondido a primeira pergunta, né, Mônica? A segunda pergunta que você me fez diz respeito aos valores, não é isso? Qual a sua dúvida exata sobre valores? Porque a gente falou que o presidente Jair Bolsonaro começou com 300, foi para 400, o senhor fala em 500, o Lula falou hoje em 600, mas tudo isso, se a inflação sobe, o valor não interessa muito, porque a inflação come a capacidade de compra. Então, se o senhor vai indexar o valor da inflação? Bom, Mônica, a minha primeira ideia era indexar a inflação. Depois, em conversa com a equipe econômica, eles me fizeram um apelo para que eu não colocasse isso no texto, e já falou no aumento de 20%. Eu acho que ainda é pouco, eu acho que nós temos que aumentar mais. Caso não venha esse aumento, Mônica, uma maneira de eu forçar esse aumento é indexando a inflação. Então, vamos ver como que é a posição do Ministério da Economia, como que o governo vai se posicionar em relação a esse apelo que eu fiz de aumentar o valor, para a gente, então, tomar a decisão da indexação da inflação. Mas quero aqui também completar a sua abordagem, que eu acho que é muito válida, de falar que eu acho que quem mais sente a inflação é esse público mais necessitado. A gente tem que lembrar que o botijão de gás subiu 30%, que o óleo de soja subiu 83% de agosto de 2020 a julho de 2021, a gasolina subiu, a energia elétrica subiu 20%, a carne subiu 34%. Então, essa população, sem sombra de dúvidas, é a que mais sente a inflação, e nós temos sim, Mônica, que é achar um texto onde a gente contemple. Eu tenho três caminhos, indexar pela inflação, não indexar pela inflação, e tentar um texto médio. Qual que seria o texto médio que eu estou pensando? Talvez a gente exigir uma revisão de dois em dois anos do programa para discutir o reajuste da inflação. Talvez seja um caminho aí de meio termo para chegar nesse entendimento. Agora nós estamos estando o tempo, a Varela vai para a última pergunta, curtinha. E rápido, deputado. Pedindo aí a sua contribuição como político, que o deputado é, embora jovem, mas tem dois mandatos, já foi vereador, presidente de diretório estudantil, já entende tudo de política. Olha, o Auxílio Brasil tem todos esses méritos que o deputado escreveu, mas o presidente, com bastante clareza, já colocou que, na verdade, para ele, o grande objetivo do Auxílio Brasil é auxiliá-lo no seu projeto de reeleição. Foi bem, a pergunta tem a ver com isso. Os psicólogos, a psicologia, já mostrou há algum tempo, se já rendeu o prêmio Nobel em 2002 para o Kahneman, etc. e tal, que o impacto das perdas, a dor da perda, dito de outra forma, é duas vezes maior do que a alegria dos ganhos. Pois bem, o auxílio emergencial do presidente Bolsonaro começou no ano passado atingindo 67 milhões de pessoas, depois caiu para 45, depois para 37, 35, e agora vai chegar a 17 milhões e, ainda assim, desses 17, 14 milhões disputando. Ele é o dobro do Auxílio do Lula, do Bolsa Família, ele disputa ali com o Lula, digamos 50-50, metade era o Lula, metade foi do Lula, metade do Bolsonaro. O deputado imagina que, de fato, esse Auxílio Brasil, do ponto de vista estritamente eleitoral, vai render o que o presidente espera? Depende, Antônio, depende. Se fosse o texto que nós estávamos negociando até segunda-feira à tarde, eu acho que ele poderia colher, sim, frutos eleitorais da votação e da aprovação desse projeto. Explico. Porque nós teríamos um orçamento de 60 bilhões de reais, nós mudaríamos o conceito do programa, aumentaríamos o pote, faríamos uma política de Estado e, quando você faz o certo, você também colhe o certo. Então, eu acredito que até segunda-feira, à tarde, o Bolsonaro, o governo, estava indo para um bom caminho em relação ao programa social, de assistência social. Porém, com essa mudança repentina de números, de ideias, eu acredito que ele, de fato, joga um balde de água fria nas suas próprias expectativas de ganhar eleitoralmente com esse programa. porque você dá dois benefícios temporários que somam 50 bilhões de reais, você vai simplesmente emprestar para aquela pessoa e depois pegar de volta, logo depois da eleição. Então, as pessoas não são bobas, as pessoas hoje entendem, fazem essa análise que nós estamos fazendo aqui. Está evidente o interesse nesses auxílios temporários. Então, é lamentável. Eu gostaria muito que nós tivéssemos esse avanço de maneira permanente. E aí, sim, eu acho que ele poderia colher os frutos, sim, porque eles teriam um ganho substancial e permanente. Então, nós poderíamos virar lá na ponta e falar assim, olha, o Bolsonaro está, de fato, mudando a sua vida. Ele aumentou de R$ 189,00 para R$ 400,00, que seja, R$ 500,00, e isso vai continuar indiferente dele ganhar ou não. Então, ele é uma pessoa que pensa no mais humilde, no mais carente, etc e tal. O Bolsonaro, com essa decisão dessa semana, ele perde o seu discurso. Ele perde tudo aquilo que estava sendo construído até para que ele possa colher, usufruir desse trabalho dele pré-campanha. E eu não vejo problema nenhum, viu, Antônio? Se fosse o projeto que eu acreditava, o orçamento que eu acreditava, do jeito que a gente estava construindo, eu não teria problema nenhum que ele ganhasse os louros eleitorais disso, não. Eu acho que é meritório. Quando você faz o que é certo, o que é bem feito, você depois ganhar voto por causa disso, é justo. O problema é quando você não faz algo correto, você faz um exclusivamente pensando na eleição e depois você vai retirar, ou seja, depois você vai retroagir, depois você vai prejudicar todas essas milhões de pessoas. E aí eu acredito na lei da vida. Eu acho que tudo que você faz, volta. Então, do jeito que está sendo feito, de fato, eu acho que ele vai perder todos os seus louros eleitorais neste programa. Mas espero eu, como a coisa é muito dinâmica, que eles voltem atrás, que eles repensem, e voltem na linha que nós estávamos conversando antes, e que a gente consiga entregar um texto melhor, um programa social melhor para o nosso país, e que aí sim as pessoas lá na frente possam ou não reconhecer esse trabalho que ele fez. Eu acho que nós, políticos, é isso. Então, nós temos que trabalhar, como você bem disse, eu, apesar de jovem, tenho 34 anos, mas já tenho uma experiência política, fui vereador, duas vezes deputado. Então, eu falo o seguinte, que nós, políticos, a gente tem que trabalhar e mostrar nosso trabalho. E lá na frente a população vai decidir se a gente merece ou não a reeleição, se a gente merece ou não continuar o trabalho. Então, se ele fizesse o que era o certo, se isso vai transformar em voto, que bom. Mas eu acho que ele cometeu várias falhas, mas a Mônica, na primeira pergunta, ela já falou tudo o que eu falei durante a semana, e ela sabe, você sabe de todas as minhas críticas ao que está acontecendo. Vejam bem, eu, ao mesmo tempo, ninguém, eu vou apanhar dos dois lados, eu, Antônio e Mônica, eu vou apanhar dos dois lados, que é quem vê a parte do programa que eu estou defendendo o Auxílio Brasil, a mudança de nome, concepção, vai falar, ih, bolsonarista. Bolsonarista está querendo criticar o Bolsa Família. Aí, na hora que eu critico as decisões do Bolsonaro, a questão orçamentária, o fura-teto, o auxílio temporário, aí eles vão falar, ah lá, é mais um petista, é mais um esquerdista. Então, assim, vejam que no nosso debate aqui, eu coloquei visões que elogiam uma postura do Bolsonaro e critica a outra. E eu acho que é meu papel, eu não perco a minha independência, meu jeito de pensar, como eu disse, Mônica, isso tudo que eu estou fazendo não é fruto de achismo, é fruto de muito trabalho e muito estudo. Eu tenho aprofundado muito, já li muito sobre o tema, vários livros, já participei de vários debates sobre o assunto, então, de fato, eu estou convicto, porque é um bom programa, mas, infelizmente, nessa semana, nós estamos colocando tudo a perder com essas decisões que estão vindo, sobretudo de irresponsabilidade fiscal e irresponsabilidade social, viu, Mônica? Porque quando você dá e tira lá na frente, isso é irresponsabilidade social, que é tão importante quanto a responsabilidade fiscal. Bom, deputado, infelizmente, nós chegamos ao fim do ponto a ponto, queria agradecer muito a sua participação, convidá-la para retornar mais vezes, muito obrigada. Você, Mônica, é só fazer o convite, Antônio, muito obrigado. Quem quiser continuar esse bate-papo, olha, eu tenho recebido muitas mensagens, Mônica, eu acho que o diálogo com a população é fundamental para a gente aperfeiçoar o mandato e o nosso trabalho. Eu tenho recebido muitas mensagens sugestivas de mudanças no Bolsa Família, de melhorias no texto, e eu queria deixar essa porta aberta. Quem quiser mandar mensagem para mim, conversar comigo, eu estou 100% aberto. Hoje é fácil a gente se conectar com as mídias sociais, né? Minhas redes sociais é o meu nome, então é só adicionar lá Marcelo Aro, Twitter, Facebook, Instagram, e eu mesmo debato, converso ali. Quem quiser mandar a sua sugestão, fique à vontade. Obrigado, Mônica, obrigado, Antônio. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês, um trabalho independente, um trabalho que tem feito a diferença, e saibam vocês que muitas vezes, eu assistindo o programa, eu mudo também a minha posição, minha maneira de pensar sobre determinado assunto, que vocês continuem fazendo esse jornalismo sério que vocês têm feito. Parabéns. Muito obrigada, deputado. Até mais. E você pode assistir esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.